Seja bem-vindo à Cássia Auto Peças. Desde 1979, temos uma relação de amizade e confiança com nossos clientes, colaboradores, fornecedores e amigos. Somos referência no nosso segmento com um time de profissionais altamente qualificados. Oferecemos uma ampla variedade de produtos e agilidade nas entregas. Em cada produto vendido, existe um propósito, com o desenvolvimento, com a vida. A Cássia Auto Peças. Somos mais que uma Auto Peças. Fazemos parte da sua mobilidade.